E toda vez que você me disser Eu só vou responder No meu peito e todo dia E toda vez que você me disser Eu só vou responder No meu peito e todo dia Eu te amo, te amo, te amo Meu mais amigo, a guitarra Vamos nascer Quero cantar comigo a mãe dessa aí Valeu, boa noite, meu nome é vocês Vamos nascer É preciso ser uma pequena cidada Prefiro ser Como é que eu vou juntar todo esse amor que eu tenho aqui E te falar Como é que eu vou pegar no seu amor que eu tenho aqui E te chamar pra cá Fica no meio do seu amor que eu tenho aqui E te chamar Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma lavoura Ele se apaixonou por alguém E aí É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça E posso avisar E posso avisar de me esquecer As mulheres aqui na frente assim E toda vez que você me disser Eu só vou responder O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Eu só vou responder O meu peito gritando O meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vai Viu, pássia, guitarra Vai A rocha Entre cês Seu amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Como é que eu vou juntar Todo o seu corpo E eu tenho aqui E te falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Ficar com perto assim Da sua boca E não poder Beijar Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma roda E dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder O meu peito gritando O meu peito gritando E toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder O meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E o meu peito gritando E o meu peito gritando Te amo E o meu peito gritando Te amo Vem comigo assim, vem Esse livro Olha o seu marido Eu escrevo A mensagem do banheiro Esse boato Que eu te troquei Ela escreveu Toda minha profissão Lendo a atenção Eu escrevei Toda minha profissão E o meu peito gritando Só lá no fim Você vai saber O que eu me ouvir Eu sou louco Pirando Não sorriendo Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Em apesar de amor Mas não chore agora Meu terceiro Ela tem em tua boca Se eu te conheço Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí Com a moça dos três Um pouquinho só de trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi Cada detalhe Como eu te traí Só lá no fim Você vai saber Com o que que aí Eu sou louco Pirando No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Mas não chore agora Meu terceiro Ela tem em tua boca Cadê o seu olhar? Eu te conheço, vem Seu vestido é exclusivo Amor, eu te traí Com a moça do espelho O porquê Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo João, tá aí no teclado Com o seu batom Ele escreveu Uma mensagem no banheiro Esse boato Que eu te traí É verdadeiro Tava escrito Toda a minha confissão Eu com atenção Ele escrevi Cada detalhe Como eu te traí Só lá no fim Você vai saber Com o que eu me rodei Eu sou louco Pirando Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Nem é pesadelo Mas não chore agora Leu o texto inteiro Ela tem em sua boca Tem no seu olhar Se eu te conheço bem Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Agora O porquê Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo O porquê O porquê Eu só te trocaria Se fosse por você A rocha A rocha A rocha Ciba Vamos ver Casião Eu descrevi Cada detalhe Com o que eu te traí Só lá no fim Você vai saber Com o que eu me rodei Vem quando é assim Vai Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Mas não chore agora Leu o texto inteiro Ela tem em sua boca Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho O porquê Eu só te trocaria Se fosse por você Mesmo O porquê Eu só te trocaria Se fosse por Isso aqui é pra swing assim Você é pedindo Alô do mundo Pá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira É cachaça na minha mesa Já faz uma semana Que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem E você visa a vida Mas você não Mas você não Mas o que é Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Mulher Desse jeito Você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo Alô do mundo Pá O porquê O que é E hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira É cachaça na minha mesa Alô do mundo Pá O porquê E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira É cachaça na minha mesa Já faz uma semana Que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Você quer Mas você é Você quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito Você vai Acabar com a minha vida Alô do mundo Pá O porquê Uma moda E hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira É cachaça na minha mesa Alô do mundo Pá O porquê E hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira É cachaça na minha mesa A rocha A rocha O sofrência rocha Poxa vida Só soprou seu batom na cabeça E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz Esse sujeito Que é Mais que casa vazia Não sei mais se é noite ou se dia Depois que eu comprei tanta dor Gote mais colher Todo esse amor Parece um pesadelo Pra me encontrar ainda todo vermelho Você tem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Eu tô sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Vai! E o Basami? Na guitarra é de esquecer Poxa vida Só soprou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já fui mais feliz desse sujeito Mais que casa vazia Não sei mais O que é mulher? Depois que eu comprei tanta dor Dói demais colher todo esse amor Parece um pesadelo Pra me encontrar Você tem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó A rocha! Ela me fez Vender meu gado Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morna no condomínio fechado Me dê um tênis de presente Valor que a botina Não combina mais com a gente Ai que menina indecente Ai não aguentei Falou que o meu coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão Ouvir montão Meu violão Não deixo não Não deixo não Deixar de usar jão Que é? Não deixo não Deixar de ser peão Ouvir montão Ouvir montão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar jão Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que pague isso não Ela me fez Vender meu gado Pra morna no condomínio fechado Ela me fez Vender o que? Vender um tênis de presente Falou que a butina Não combina mais com a gente Ai que menina indecente Ai não aguentei Falou que o meu coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão Ouvir montão E ai? Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar jão Meu Deus do céu Yeah Deixar de ser peão Ouvir montão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar jão Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que pague Vai! E o Bazaque tá Acima Por sofrência E o Bazaque tá A rocha Cê quer pedir aqui A mina Pedir aqui A pente Cadê? Aí você escolhe a melhor roupa Aí você é como o seu cabelo E sai com aquela sua figa louca E diz que o pão da vida é se ensinei Mas me se adiantou alguma coisa Procura livre o passageiro Beija um às quatro Às cinco Pouco Com gosto que não tem Estou de frente Aí lembrou de mim Do que jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coleta Sabe ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Do que você tanto espera Eu era Eu era Vai! Trabala daqui 10 Chama aí! Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua figa louca E diz que o pão da vida é se ensinei Mas vê se adiantou alguma coisa Procura livre o passageiro Beija um às quatro Se comprou Com gosto que não tem Estou de frente Aí lembrou de mim Do que jeito Aí lembrou de mim Do que jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coleta Sabia ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito O que você tanto espera Eu era Eu era Ou sofrência Você quer pensar Aqui do lado Aqui ó O macio Um beijo É minha boca E eu me entrego Tudo Ela faz de tudo Pra me agradar O nosso Estor é lindo Mas é um caso Loco Ela é casada E quer se separar Então deixe Seu marido E vem me procurar Que eu já sei O que dizer O pé De suas coisas Pode vir pra cá Sou eu Seu defensor E vou te proteger E perdeu Pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu esqueci E perdeu Pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escudo o que eu vou te dizer Você bate e me afronta Eu dou o que ela quer fazer Vai E veja minha boca Eu me entrego tudo Ela faz de tudo Pra me agradar O nosso Estor é lindo Mas é um caso Loco Ela é casada Você quer se separar Então deixe Seu marido E vem me procurar Que eu já sei O que dizer Ou pegue suas coisas Sou eu Seu defensor E vou te proteger Perdeu 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 Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu Pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escudo o que eu vou te dizer Você bate e me afronta Eu dou o que ela quer fazer Então vem Perdeu 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 Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu 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 Pai Mulher não nasceu Pra sofrer Escudo o que eu vou te dizer Você bate e me afronta Eu dou o que ela quer fazer Fazer Isso aqui é pra quem tá sofrendo de amor Vamos sem a convenção Assim ó Porque aqui Aqui eu vou falar mais alto Vem No começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Ou tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço um adeus por me mandar você Eu sei que hoje eu sou Que é Completamente seu Seu amor é meu Teu amor é seu Eu sei que hoje eu sou Completamente seu O seu amor é meu Teu amor é meu Vamos seguir No começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Ou tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço um adeus por me mandar você Sei que hoje eu sou Completamente seu Seu amor é meu Teu amor é meu Eu sei que hoje eu sou Completamente seu Teu amor é meu Meu amor é seu E a sofrência Vamos seguir assim Vamos seguir assim Vamos seguir assim Vai Sola seu Vamos lá O que é meu Tudo aconteceu O minha vida tava no lugar O tudo parecia se encaixar Ficou me te vi Esclareceu O tudo que era verdadeiro em mim Todo o estágio foi chegado ao fim Foi como te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela bela cena que a gente viveu E no quarto de volta E no quarto de volta é o barato De fomeiro fumaçado Uma paixão de contos literário Você é a Julieta e eu o teu Romeu Amor proibido E sigilo que faz bem Vem quando é assim E você me arranha E no final de tudo Sabe eu quem apanha Me lembrando sempre Uma desculpa estranha Pra desmarcar as marcas Desse nosso amor Vão para por favor Eu tô falando sério Pra cá Se te sentir medo Não tem adutério Você sempre soube Queira de alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me perfeito E passa a guitarra Já tá aí nas teclas Não consiga Se bora com a maçaria Aconteceu Minha vida tava num lugar Tudo parecia se engajar Foi como eu te vi Desclareceu Tudo que era verdadeiro em mim No estado foi chegado ao fim Foi como eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela bela cena Que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espelho fumaçado Uma paixão de contos liderários Você é a Julieta E eu ser o meu Amor proibido Esse gelo que faz bem Vem assim E você é minha raia E no final de tudo Sabe eu quem é pai Me lembrando sempre Uma desculpa estranha Pra desmarcar as marcas Desse nosso amor Um para por favor Eu tô falando sério Pra quem é pressa em revelar Se existe sentimento Não tem adultério Você sempre soube Queira de alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem No Ceará e a papá Chegou no gol Chegou no chão Chegou no chão Vamos seguir assim Isso aqui é pra quem Tá tomando um É pedido aqui A mão no copo e o cotovelo No balcão Perdi assim O wi-fi pra seu João Tem vontade Tem vontade de saber Como é nada Cada doce que eu dou É um gole Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro A minha vida parou Eu vi que a dela andou Aí eu vou bebendo O seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga no que esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga no que esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedir a senha pro wi-fi pra seu João E ter vontade E ter vontade de que Cada doce que eu tom Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro A minha vida parou Eu vi que a dela andou Ai eu vou bebendo O seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba E aí É que saudade do caramba Que eu tô Desliga no que esse wi-fi Senão eu vou morrer É que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou É que saudade do caramba Que eu tô Desliga no que esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A rocha ciba A rocha ciba Eu tô Parado nesse busto Faz mais uma hora Minha atitude É suspeita Mas o que agora É que eu marquei com ela Que espere mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando Que ela vem E eu só tenho Essa data de sim Tudo que eu tinha Pra gastar com ela Aofredista Esse sem conto Eu vou gastar com ela Me tira da reserva E põe só dentro Outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofredista Esse sem conto Eu vou gastar com ela Me tira da reserva E põe só dentro O carro O outro Os noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofredista E pensando bem Eu tô achando que ela vem E eu só tenho Essa nota de sim Tudo que eu tinha Pra gastar com ela Aofredista Aofredista Esse sem conto Eu vou gastar com ela Me tira da reserva O outro O outro Os noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofredista Esse sem conto Eu vou gastar com ela Me tira da reserva O outro Os noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofredista E pensando bem Eu tô achando Me tira da reserva Foi só dez Do carro Os noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aofredista 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 E o bravo na guitarra Aí bando o leite O teclado Aofredista Simbora Pinto Aofredista Foi tudo bem Foi bom te ver A gente ficou O coração mostrando Eu pra te dizer Desculpa Aofredista Eu vim te falar Tô afim de você Se você quiser Vai ter que ficar bem E eu que ia acabar Com essa E aí E me dá outro Posto pra O bocad E ressaca Vai namorar Comigo sim Um vai por mim Mônus do que Se reclamar Você vai casar Vai namorar Comigo sim Um vai por mim Mônus do que Se reclamar Você vai casar Também Com comunhão de bem Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar Comigo sim Mônus do que Mônus do que Mônus do que Seu coração é meu Seu coração é meu O céu é meu também Vai namorar Comigo sim A rocha A rocha Tocar baixando o piceiro A Luciano Eu sei que a cena é forte Vai doer Vai doer agora Arruma minhas malas Tô caindo fora Você não percebeu Mas desmaiou Caio na rotina Você que escutou Eu saquei um pouco de carinho Fica tranquilo Fica tranquilo amor Eu tô fingindo Então vem assim ó A mala é falsa amor E agora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas dá minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Agora eu choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas dá minha sede de fazer amor A rocha A rocha Simba Agora tá com tempo de me escutar Agora diz que ama Diz que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma minhas malas Tô caindo fora Você não percebeu Mas desfriou O caio na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho E um Fica tranquilo Então vem comigo A mala é falsa amor Embora eu choro Agora vê se aprende a dar valor Mas dá minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Embora eu choro Agora vê se aprende Mas dá minha sede de fazer amor Essa sua mulher é traída A mulher que foi traída dá um gritinho aí, ó Só vim me desculpar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pra ser que não dá Você vai me odiar Eu vi te perguntar Já faz um tempo eu me meti no meio do sol Tua família é tão bonita Eu nunca quis isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que eu não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa não é minha E a responsabilidade Já vou resolver Não quero atrapalhar Por você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade E quem me respeita Nesta cidade Amante não tem ar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca é ar E quem me respeita Nesta cidade Amante não vai ser fiel Amante não os alianzas Infelizmente que submete Esse tipo de situação É complicado além da conta E as mulheres que tá sofrendo Vem pra frente assim Tua família é tão bonita Eu nunca quis isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que eu não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa não é minha E a responsabilidade Hoje eu vou resolver Não quero atrapalhar Por você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade E quem me respeita Nesta cidade Amante não tem ar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade E quem me respeita Nesta cidade Amante não vai ser fiel Amante não os alianzas E quem me respeita E quem me respeita Joga no chão maestro Joga no chão Essa moçada de Camarçarim A sua vez E aí mulher No moído, no moído vai Arrocha, 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 arrocha Eu tenho um amigo de fé Pra ter camarada E quando estou no esquema Ele me presta a sua casa Eita, velho Aí tem raiva do tecladista Esse é o cara certo Me presta a chave do quarto Porque eu tanto quero Mas só que esse brother meu vacilou Foi Raimundo porteiro que me falou Que veio ele entrando no quarto de hotel Uma Juliana Peguei o seu fardo com ela na cama Mas que bandida Juliana Te dei tanto amor de trocar Você me deu Um pate cai Eu vou acabar com os dois Me solta Raimundo Vou acabar com os dois Com uma safada e um vagabundo E daqui pra amanhã Eu acho esse vagabundo Me solta Raimundo Me solta Raimundo Eu acho esse vagabundo Eu acho esse vagabundo Chora meu sax vai Eu acho esse vagabundo Eita, muito gostoso Tá muito gostoso Olha o seu mulher vai Mais uma vez Eu tenho um amigo de fé Pronto é camarada Que quando estou no esquema Ele me presta a sua casa Também tem Raimundo porteiro Esse é o cara certo Me presta a sua casa Me presta a chave no quarto Que eu tanto quero Alô, funciona tradições Mas só que esse brother Meu vacilou Foi Raimundo porteiro Que me falou Que me pediu ali entrando No quarto de hotel Uma Juliana Peguei um safado Com ela na cama Uma esquiva de linda Juliana Te dei tanto amor Vim trocar Você me deu Opa de Vou acabar com os dois Me solta Raimundo Vou acabar com os dois Com uma safada e um vagabundo Vou acabar com os dois Me solta Raimundo Um daqui pra amanhã Oh me solta Raimundo Um daqui pra amanhã Eu acho esse vagabundo Vai começar a baixaria, só pra quem tomou de 500 De 500, vai Arrocha, arrocha, arrocha Eu, eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você, ouvi-me no meu pensamento Cada segundo e uns momentos E na frente, é o ar, eu respiro Os amigos, tira de tempo, ó Os meus amigos sempre falam o mal de você Mas eu não tô nem aí, eu nem quero saber A dona do meu pensamento Agora é essa nega aqui, ó A dona do meu pensamento Agora é você Você, na hora do banque Você, na hora da mesa Na hora da cama Você, 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 você Você, na hora do banque Você, na hora da mesa Na hora Você, 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 você Eu, eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você, ouvi-me no meu pensamento Cada segundo e uns momentos É o ar, eu respiro Meus amigos, tira de tempo, ó Meus amigos sempre falam o mal de você Mas eu não tô nem aí, eu nem quero saber A dona do meu pensamento Agora é você A toma do meu pensamento Agora é você Na hora do banho o cara chega Você Na hora da mesa Você, 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 você Na hora do banho Na hora da mesa Você Você, 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 você Então o homem traita aí O homem já foi traído Vamos seguir assim Sabe pra quem tomou de